A Marise, ela apresentou para a gente uma pessoa que eu apresentei para vocês, que nos trouxe aqui ao Paulo Santos, e para a diretoria da AMI, vocês que estão aqui presentes. A gente vai fechar aqui rapidão a chapa. Primeiramente, bom dia. Eu soube, até que a Muita Vila vira para a gente atar a fazer o direito de mais sobro, que eu sou representante do Coréia, que vai gostar mais, e vai dar uma luta lá, e sobe que eu a escola nem ampla, que estamos acostumados com 4 ou 6 mil da AMI, que não dá a ter dinheiro, só tem dinheiro e dirigir mais a escola, e está dirigindo a AMI. E agora eu quero a gente atar a secretária de escola da AMI. Porque, no ponto de vista, está faltando dentro de uma evolução o desenvolvimento da parte de escolas. E aqui veio, diante disso, a desenvolver, a prestar novos talentos a reciclar. Imaginando, aqui, principalmente, você vê, não tem uma evolução a se destacar. Um rango de bolo fora do município, um processo que pode ter uma preencheria ou de modalidade. Não é que você está faltando isso pra ele. E, diante disso, eu sou a diretora da Secretaria de Esporte da Lula. Vou passar pra composição da diretoria. O Pedro foi um dos estudantes que dispôs aqui. Ela está compondo a diretoria da AME, na qualidade do secretário de Esporte. Então, a chapa, como vai ser chapa única, vai ser por aclamação. A gente vai aprovar agora, a nova diretoria da AME, que vai exercer o mandato de dois anos, aqui na cidade do Paulo Santos, que vai representar vocês durante dois anos, junto à classe estudantil, junto à Prefeitura, junto aos órgãos, junto à criação das escolas, que vai lutar pela implementação da lei de entrada. São da AME do Paulo Santos. Obrigada. 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 Pessoal, só um minuto, vou terminar fechando a diretoria para apresentar para vocês, para que vocês já saibam quem vai ser a diretoria da ANA, tá bom? Só um minutinho só. Quem é a menina chamada Mábila? É ela? Então é tu mesmo, bora lá. Diretora de escola de ensino fundamental, tá?